Música Filha do ex-prefeito de Goiânia, Darcia Cossi, a delegada Adriana Cossi é natural de Itapuranga. Ela iniciou a carreira política no movimento estudantil quando ainda era adolescente. Adriana Cossi foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e ainda foi delegada-geral da Polícia Civil do Estado. Em 2014, foi a candidata mulher mais bem votada para a Assembleia Legislativa de Goiás. Agora, em seu segundo mandato, a deputada eleita com mais de 39 mil votos pelo PT, Partido dos Trabalhadores, assume como membro titular três comissões temáticas, Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, Habitação, Reforma Agrária e Urbana e Vice-Presidente na Comissão de Segurança Pública. Eu assumo esse novo mandato com muita alegria, mas também com muita responsabilidade, principalmente por ser uma das únicas mulheres aqui na Assembleia Legislativa de Goiás com essa missão de representar essas mulheres lutadoras e trabalhadoras do Estado de Goiás, suas lutas, suas necessidades, seus sonhos e desejos. Quero também avançar bastante no sentido de um mandato cada vez mais participativo, mais democrático, onde os movimentos sociais, lideranças comunitárias, a população de uma forma geral, possa participar, se sentir parte do mandato, com opiniões, sugestões e críticas. Gostaria muito também de cada vez mais dar voz aqui na Assembleia a essas causas pelas quais eu sempre lutei, nas quais eu sempre participei, como o direito das mulheres, o combate à violência contra mulheres e meninas, a garantia de direitos das crianças e adolescentes aqui do Estado de Goiás, a luta por uma educação pública de qualidade, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e a segurança pública, que é de onde eu venho. Acredito que as pessoas votaram em mim pela minha experiência como delegada de polícia de quase 20 anos e que eu procuro compartilhar essa experiência aqui na Assembleia, trazendo não só projetos de lei e requerimentos, mas também ações e colocando a minha opinião no sentido que a gente busque juntos um Estado cada vez mais seguro e mais digno para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto